E aí, mulher, rebolando a bonzinha Carota vai rebolar no legal Carota vai rebolar no legal Oh, lavinha, olha o que tu vai fazer Quadrante, 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 quadrante E ainda rebola Quadrante, 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 quadrante E ainda rebola Me fazendo enlouquecer Me fazendo enlouquecer Olha, olha o que ela faz Olha o que ela faz Canta e vai rebolando Reboando, rebolando Do seu, teu, 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 teu Do bem de ver cá Teca não, pai, teca não Vai, vai, vai Teca não, pai, teca não Minha bunda tem vida própria e olha o que eu vou fazer Vou sentar e vou quicar pra você Vou sentar e vou quicar pra você Aro, aro, dava ebola no legal Aro, dava ebola no legal Novinha, olha o que tu vai fazer Quadré, 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 quadradinho da rebola Quadré, 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 quadradinho da rebola Me fazendo enlouquecer, me fazendo enlouquecer Olha o que ela faz, olha o que ela faz Toca e vai reboando, reboando, reboando Seu teu 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 do meite vai cá Minha bunda tem vida própria e olha o que eu vou fazer Vou sentar e vou quicar pra você Vou sentar e vou quicar pra você